O programa Forma está na famosa pizza, onde acontece mais um jantar mensal da Associação Elenco, Associação de Arquitetura e Decoração, aqui de Ribeirão Preto, a Carol, que também é diretora do elenco. Carol, hoje acontece mais um jantar e o homenageado é o engenheiro Flávio Bistani. Isso mesmo, esse jantar é para homenagear os profissionais que vêm prestigiando a elenco, nessa ocasião o destaque de agosto, e nós estamos muito felizes em mais uma vez poder estar participando desse evento e trocando ideias, trocando experiências, sempre é muito bom trazer novidades para o cliente através dos profissionais. E agora vamos escutar do próprio engenheiro Flávio Bistani como anda o trabalho dele aqui em Ribeirão Preto, também na região. Vamos dar uma olhada. Engenheiro Flávio Bistani é o homenageado hoje aqui na famosa pizza, é o profissional que mais se destacou durante o mês de agosto pela Associação Elenco. Parabéns Flávio Bistani, muito obrigado Fabinho. Gostaria primeiramente de agradecer a Associação Elenco, faço parte há pouco tempo, mas essa associação tem grandes empresas que fazem parte, e estou procurando agora dar prioridade e exclusividade em poder fazer a compra de materiais com essas pessoas, com essas empresas que estão filiadas à empresa Elenco. Parabéns mais uma vez por se destacar aí na Associação Elenco, obrigado. Obrigado Fabinho, agradeço. Cleber, dia 21 de novembro, a Associação Elenco comemora um ano, e como estão os preparativos para a grande festa? Isso aí, estão os preparativos para comemorar esse um ano de batalha, junto com os profissionais, e sortear os prêmios, o Renault, as viagens, vai ser uma grande festa, onde todos os profissionais pontuados no elenco serão convidados para esse grande evento que vai acontecer, dia 21 de novembro. Bem, quem ainda não faz parte do elenco, arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas, é só acessar o site também e fazer parte de tudo o que acontece no elenco. Exatamente, acesse o site que é elenco.arq.br, se cadastre, estão participando aí das lojas, conhecendo as lojas participantes, e concorrendo a esses prêmios que nós estamos sorteando agora. Até lá, e parabéns também a todos os associados do elenco, por esse um ano de sucesso em Ribeirão Preto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho